Se o objetivo é desconexo em relação à introdução, a gente já sabe que, provavelmente, esse estudo foi mal conduzido, porque um dos principais aspectos é que os objetivos... Um estudo que é clássico na literatura médica, um estudo chamado Terapia Precoce Guiada por Metas no Tratamento da Sepse Grave e do Choque Séptico. Tá? Então, pelo título, eu já consigo ter alguns insights em relação a esse estudo. Então, o primeiro insight que eu consigo ter do título é que é um tratamento que foi... Ops! Perdão! É que é um tratamento que foi realizado numa fase inicial da doença. Ou seja, é um tratamento precoce. É porque ele menciona aí no título, é terapia precoce guiada por metas. Então, outro ponto que esse artigo me fala, e que eu vou tentar entender também, quais seriam essas metas, esse goal, essas metas que esse estudo fala que está sendo utilizado para avaliar os pacientes. E o outro ponto que esse estudo me fala, a partir do título, eu nem li o abstract ainda, mas a partir do título é que eu estou tentando identificar uma ferramenta para tratar um grupo específico de pacientes, que são os pacientes com sepsis grave, como se chamava naquela época, e com choque séptico. Então, vejam que eu tenho alguns aspectos importantes que eu consigo identificar aí nesse trabalho, simplesmente pegando o título do estudo. Eu consigo identificar a população, frequentemente a gente consegue identificar a população que foi analisada nesse estudo, pacientes críticos em geral, pacientes com obesidade, pacientes com doença cardiovascular, pacientes hipertensos, eu consigo só pelo título identificar qual é a população. E eu consigo ter alguma noção também da intervenção a partir do título. Eu consigo ter a noção de uma intervenção, por exemplo, se é uma intervenção, às vezes pelo título do estudo, eu consigo identificar se é um estudo observacional, se é um estudo prospectivo randomizado. Eu tenho fundamentalmente dois tipos de título. O título que ele é descritivo, ou seja, ele fala terapia precoce guiada por metas no tratamento da sepsis grave e do choque séptico. Ou o título que é como a gente chama afirmativo. Por exemplo, quando eu dou o resultado do estudo no título, terapia precoce guiada por metas reduz a mortalidade na sepsis grave e no choque séptico. Ou terapia precoce guiada por metas se associa com redução da mortalidade na sepsis grave e no choque séptico. Só tendo esse título afirmativo, eu já consigo identificar se os autores escreveram o estudo adequadamente. Eu consigo identificar dois tipos de perfis do estudo. Eu consigo identificar, quando eu falo de associação, que este é um estudo observacional. Quando eu falo que determinada intervenção causou uma mudança no desfecho do doente, terapia precoce guiada por metas reduz a mortalidade na sepsis grave e no choque séptico. Eu falo de um estudo de intervenção, onde eu intervi dando essa terapia precoce guiada por metas e essa terapia precoce guiada por metas reduziu a mortalidade. Quando eu falo terapia precoce guiada por metas está associada à redução da mortalidade na sepsis grave e no choque séptico, eu estou falando muito provavelmente de um estudo observacional, onde eu identifiquei uma associação entre determinada intervenção ou determinada observação e uma evolução mais favorável ou menos favorável do meu paciente. Então o título por si só já nos dá muitas informações. Eu posso simplesmente desistir de analisar um trabalho a partir do seu título, se eu achar que não é algo que me chama a atenção suficiente para analisar esses pacientes. Então vamos começar com o que a gente consegue entender da introdução e do racional e dos objetivos desse estudo. Então na introdução, os autores falam o seguinte, Na sepsis eu tenho anormalidades circulatórias que levam a um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, resultando em hipóxia tessidual global ou choque. A introdução também nos fala que a hipóxia tessidual é um fator-chave que precede a doença, a falência de múltiplos órgãos e a morte do doente. Então na introdução eu consigo analisar também se o encadeamento do pensamento dos autores está adequado, se o mecanismo que os autores sugeriram para essa intervenção que eles querem estudar, para esse processo, esse fenômeno que eles querem estudar, está adequado. Então faz parte da minha análise, da minha introdução, se de fato faz sentido ou se os autores inventaram, por exemplo, uma fisiopatologia totalmente diferente para aquela determinada condução, para aquela determinada condição, e essa introdução não faz sentido nenhum se o objetivo também responde ou não à pergunta da introdução. Então seguindo aqui o nosso estudo, Avaliação hemodinâmica precoce com base em dados físicos, sinais vitais, pressão venosa central e débito urinário não consegue detectar a hipóxia tessidual. Uma estratégia de ressuscitação mais definitiva envolveria uma manipulação orientada para objetivos da pré-carga cardíaca, pós-carga e contratilidade, de tal maneira que eu conseguisse alcançar o equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Oferta é o D, O2, de delivery, de oferta, de entrega de oxigênio, e VO2 é o consumo de oxigênio. Então vejam que os autores fazem uma orientação da introdução bem elaborada. Eles falam que eu tenho um processo de anormalidade circulatória que pode levar ao morte, essa anormalidade circulatória é principalmente causada por hipóxia tessidual, só que na beira do leito, frequentemente eu não consigo avaliar essa hipóxia tessidual, com os meus marcadores habituais de hipóxia tessidual. Pressão venosa central, débito urinário, sinais vitais, dados físicos. Eu precisaria, talvez, de ter outros marcadores de hipóxia tessidual e de intervenção que modificasse esse risco de hipóxia tessidual para que eu conseguisse melhorar a mortalidade. Provavelmente é isso que os autores vão sugerir. Eles vão sugerir uma estratégia de intervenção baseada em novos marcadores para melhorar a hipóxia tessidual do paciente e, consequentemente, melhorar a sua mortalidade. Então, vamos ver o que os autores falam dos objetivos. Avaliar se a terapia precoce guiada por metas antes da UTI reduz a disfunção orgânica, a mortalidade e o uso de recursos de saúde na sepsis grave ou choque séptico. Ou seja, os autores querem avaliar uma estratégia terapêutica antes do paciente internar na UTI. Onde? No pronto-socorro. Então, quando os pacientes chegaram ao pronto-socorro... Eu nem sei, nem li a metodologia ainda. Mas quando os pacientes... Só pelo que ele está dizendo aqui... Quando os pacientes chegaram ao pronto-socorro, esses autores vão intervir no risco de hipóxia tessidual que esses pacientes podem ter, como fazendo uma terapia guiada por metas, mas eles ainda não mencionaram quais são essas metas que vão ser feitas para orientar a terapêutica do nosso paciente crítico, tá? Do nosso paciente séptico antes da internação na unidade de terapia intensiva, ainda durante a sua internação no pronto-socorro. Então, vejam que a introdução e os objetivos, eles servem para nos contextualizar do problema do artigo, né? Do problema que os autores estão descrevendo na leitura do artigo. A partir daí, com essa leitura, eu consigo ver primeiro se os objetivos fazem sentido, porque às vezes o que eu tenho é uma introdução e um objetivo que é totalmente desconexo da introdução. Se o objetivo é desconexo em relação à introdução, a gente já sabe que provavelmente esse estudo foi mal conduzido, porque um dos principais aspectos é que os objetivos façam sentido em relação ao que os autores mencionaram durante a introdução do artigo, né? Então, eu tenho que ter objetivos que estejam relacionados com a discussão da introdução desse artigo do nosso paciente, que nós estamos lendo dos nossos autores.